DJ e o Wizard, o bruxo das aqueira e aqueira Se quiser tocar, toca, se não quiser tocar, escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ, NPSS, DJ é mó piranha Vem com DJ e o Wizard, que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca, sem nem te preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Ele te bota, soca, 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 soca Ele te bota, soca, 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 soca É a sensação da cabeça que é passagem não sou mais do que a galera querida Elite, bota soca soca sem nem te preocupação Elite, bota soca 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 sem nem te preocupação Elite, bota soca 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 sem nem te preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha deda Soca, 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 soca na buceira Soca, 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 soca na buceira Soca, 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 so Se eu não esqueça, não esqueça, não esqueça Não esqueça, não esqueça